Eu vejo a luz do Teu 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 Eu juro por mim mesmo, por Deus, por meus pais Vou te amar Eu juro Que esse amor não acaba jamais Vou te amar É tanto querer, é tanta paixão Te amo no fundo do meu coração Eu juro Um homem e uma mulher Juntos pro que derivo E é a meia luz A dois, a sós Então A gente vai sonhar E conseguir realizar Um mundo de amor sem fim Porque só depende de nós Eu juro Eu juro Te amo no fundo do meu coração Eu juro Eu juro Eu juro Deus por meus pais Eu juro Eu juro Eu juro Que esse amor não acaba Jamais Eu juro Eu juro Eu juro Eu juro Eu juro